Para se fazer um livro de 300 folhas, era preciso matar 300 carneirinhos. Então, acima do que a população consumia, e um extrato tremendo para abater animais, unicamente visando o uso de sua pele para a escrita. Não há nada que não tenha essa inconveniente. O seguinte, o rolo de pergaminho, o rolo de papiro, deu lugar ao rolo de pergaminho. O seguinte, uma nova, eu acho que estou sentindo falta de uma, vamos ver, nova descoberta, China. No começo da era cristã, pelo ano 112, curadores da biblioteca imperial chinesa, se deram conta de que fibras vegetais, quando colocadas de molho, maceradas e piladas, batidas, se desprendiam umas das outras, formando um mingau, uma papa, um mingau fino na água, passível de ser recolhido por uma espécie de peneira, prensadas e secas, que constituíram o papel. Então, há uma sequência de mortes, não é? O papiro matou todas as outras formas antigas de escrita, barro, etc. O pergaminho matou o papiro, e o papel veio para matar o pergaminho. Por quê? Porque a fibra vegetal é facilmente acessível. O papel é leve, o papel é branco, o papel é flexível, o papel acolhe bem a tinta. Então, aqueles grandes volumes, enormes, poderiam ser escritos de maneira muito mais acurada, reduzindo o volume e o custo dos livros. É preciso lembrar que, enquanto rolo, o escriba só contava com duas dimensões, a altura e o comprimento. Na hora que você acumula folhas, você ganhou uma terceira dimensão. Então, disse assim, um livro, hoje, de 300 páginas, demandaria um rolo de papiro de 63 metros. Uma coisa absolutamente difícil de manejar, até de se conceber. Então, o pergaminho caiu em desuso, progressivamente, e foi substituído pelo papel. Surge a ideia das tabuletas de cera. Imprensar ali, entre duas tabuletas de cera, várias folhas de papel, que, para que não se soltassem, eram costuradas. Então, o códex. Então, já vai haver agora uma adaptação das bibliotecas para receber essa nova forma de livro. Não vai mais ser columbário, não vai ser mais... Agora vai ser estante. Seguinte. Aí já é o códex mais aperfeiçoado. Aquelas tábuas pesadas constituíam grande inconveniência. Então, verificou-se o seguinte. Se colássemos várias folhas de papel, uma na outra, obteríamos um papel extremamente grosso e resistente, que é o nosso conhecido papelão. E as tábuas foram substituídas por papelão. Ainda assim, material frágil, sujeito a corrosão fácil, a rupturas, etc. Pronto. Seguinte. Ainda desse modo, os livros já podiam ser cobertos de couro. Como eram ainda grandes e pesados, um grande inimigo seu era o atrito. O atrito deles com as bancadas, etc. Para evitar isso, criaram-se aquelas enormes taxas nos quatro cantos e no meio, para que o livro não entrasse, de fato, em contato com as mesas. Eles ficavam flutuando. Seguinte. Até que se chegou ao códice, como conhecemos hoje. Criou-se a proteção de couro, estabeleceu-se a lombada. E esse livro já podia ser guardado em estandes, deitados ou em pé. Seguinte. A cultura, nessa altura do desenvolvimento, cabia aos monges medievais. A grande destruição europeia ocasionada pela invasão bárbara, só poupou, basicamente, os conventos, que eram retirados, eram mais escolhidos para as montanhas, notoriamente eram locais de retiro e de pobreza, que não interessava a bárbaro nenhum ir lá destruir, roubar, porque só tinha frade e livro. Então, ali é uma biblioteca de Noaillon, na França, de 1538, parece, para mostrar a vinculação visceral da cultura com a igreja. A salvação da cultura ocidental deveu-se à igreja. Por algeriza que tenhamos a ela, esse fato é inconteste e não se pode lutar contra. A igreja salvou a cultura. Então, por trás de cada igreja, havia uma biblioteca. Eu quero dizer que essa biblioteca ainda existe e ainda funciona. Anexa a igrejinha ali atrás. Seguinte, os livros grandes, pesados, eram caros, porque ainda manuscritos. Um livro levava de sete meses a um ano para ser elaborado. Depois veremos por quê. Então, eram livros grossos, pesados, cobertos de couro, com taxas e muito valiosos. E escassos. Diz-se que a grande biblioteca do Duque de Borgunha, maravilha para a época, tinha nada menos de 47 livros. nada. Mas 47 livros naquele tempo eram um bocado de dinheiro e a aquisição difícil. Muito bem. Então, se os frades deixavam as suas bibliotecas acessíveis ao povo por uma ação de caridade, é preciso notar esse fato curioso. A biblioteca pública começou com o ventual, os padres permitindo aos pobres de chegar aos livros. Mas havia roubo. Carregavam-se os livros debaixo das roupas. O roubo não é só a panagem do Brasil. O roubo é a panagem da espécie humana. Onde houver gente, haverá sempre duas coisas ruins. A mentira e o roubo. Então os frades cuidavam de prender os livros acorrentando-os ao seu suporte de leitura. Esse tipo de de estante chama-se atrio. Uma palavra que vem do latim leitorio. Como os livros eram poucos, acomodavam-se razoavelmente bem ali naquela prateleira de baixo. O consulente ou lia em pé ou lia sentado com o livro no colo. É o seguinte. Por que os livros eram raros, caros e complicados? Porque eram livros extremamente elaborados. Ali concorrem pelo menos três profissionais. O esquiva que fazia o texto. O iluminador que fazia a figura ali em cima alusiva a alguma coisa do texto, os douradores, os pintores. Então, quer dizer, era uma coisa bela, mas muitíssimo pouco prática. Daí, a lentidão da confecção de um livro e a caristia dessa peça. Seguinte. Vocês vejam bem. como tudo era conventual, as bibliotecas lembravam as igrejas. Parece que eles adaptaram bancos de igrejas para conter livros. Tudo é parecidinho com a igreja. O livro tem um inimigo mortal, que é o fogo. não se permitia que em nenhuma biblioteca se acendesse em uma única vela. Então, o recurso para a leitura era a luz natural. Daí que a preocupação de encher os locais das bibliotecas de grandes e altas janelas e as bibliotecas se cuidavam que fossem construídas, viradas para o leste, para que durante a manhã a luz matinal penetrasse pelas janelas permitindo que a leitura se desse com prazer e sem dificuldades. É o seguinte. Olha, outra igreja. Não é uma igreja. é uma biblioteca da Inglaterra, mas tudo faz parecer com a igreja. Tudo faz parecer uma igreja. Ao lado de cada biblioteca dessas, havia a oficina de cópia, o escritório, onde ali estavam frades, geralmente noviços, ou mesmo oblatos, que iam trabalhar nos conventos no difícil mistério de copiar livros. A lentidão era incrível. Então, para obviar esse inconveniente, os frades urdiram um pequeno artimanha. Vocês todos são copistas, sentados nos seus birozinhos, e eu sou o frade mestre lendo para vocês um texto. quando eu acabar de ler esse livro, tem 50 copas. Então, a maneira de multiplicar a produção era um mestre ler e todos copiar, como meninos que fazem cópia na escola. Havia uma figura curiosíssima nessa questão dos escribas. Era o chamado escriba analfabeto. A igreja cuidava de possuir os livros possíveis, mas havia livros que ela não desejava que fossem lidos. Por quê? Eram livros de magia, livros de feitiçaria, livros de demonologia, livros heréticos, que ela queria ter para estudar e discutir, para poder defender suas doutrinas, mas não queria que o vulgo deles se apossasse. E esses livros precisavam ser copiados, porque a maneira de você prover as livrarias era através do intercâmbio. Iam os livros em longo de burro de uma cidade a outra ou de um país a outro em intercâmbio. Esse é muito belamente descrito e visto no nome da rosa, magistralmente descrito pelo falecido Humberto Eco. Então, esses livros tinham que ser copiados. Então, escolhia-se um escriba analfabeto naquela língua. O livro está em grego. Então, vamos escolher aqui Dr. Janetso, que é perfeito em latim, mas não sabe grego. E ele vai copiar esse livro, letra por letra, sem saber o que ele está copiando. É uma coisa que assim está para fora, não é? Bom, é o seguinte, os livros quando cresceram em número não cabiam mais no atrio e tiveram que ir para os instantes. como eles eram acorrentados e a corrente estava na beirada anterior da capa, eles resolveram armazenar os livros de costas. De fato, os livros, não havia essa preocupação de titulação dos livros, escrever nome, autor, não sei o que, não sei o que. Eles eram, não eram tão numerosos e eram procurados através de pequenas tarjetas que ficavam penduradas neles. Seguinte, aqui é uma transição entre o atrio e uma outra forma de armazenar livros. Vocês vejam aí que o sujeito aí pode ler tanto sentado como em pé. Seguinte, esses livros éticos, esses livros que não eram para ser lidos, não podiam ficar na estante ainda que acorrentados. Então, toda a biblioteca monástica tinha os seus baús, aonde os livros que não eram para ser lidos, o nome da rosa novamente nos socorre, mostrando o grande setor da biblioteca monástica lá que era vedado ao uso do público. Então, as bibliotecas tinham os baús para os livros que não eram para ser lidos. Seguinte, uma nova descoberta e um novo morticínio. Vai morrer o escriba, vai morrer o livro manuscrito, morreu o pergaminho, agora já é o papel, e em mais, na Alemanha, 1450, esse Ourives e fabricante de espelhos, chamado João Gutenberg, desenvolve o tipo móvel. Em vez de um homem ficar escrevendo letra por letra, copiando, como ainda hoje é copiada a Torá, a Torá judaica recusa-se à impressão mecânica sobre qualquer forma. Ela é escrita manualmente, letra por letra, deixando apenas os espaços do nome de Deus. Uma vez concluída a escrita da Torá, é feita uma verificação para constatar a total perfeição das 687 mil letras que consta a Torá. Depois que verifica que não há nenhum único erro, um escriba especial, depois de banhos rituais, concentração, se senta para escrever naquelas vagas o nome de Deus, o tetragrama sagrado, que também não pode ser objeto de Deus. Eles ainda não chegaram na prensa de Gutenberg. Pois bem, Gutenberg revolucionou o mundo, disse muito apropriadamente que todos os grandes reis, imperadores, tentaram por todas as formas, usando os maiores exércitos conquistar o mundo sem sucesso. E Gutenberg conquistou o mundo só com 26 soldadinhos de chumbo. Esse homem revolucionou a confecção dos livros, tornou obsoleta qualquer outra forma de reprodução escrita, produzindo quantidade vastíssima para a época de todo tipo de publicação, voltando abaixo tudo o que havia para trás. Seguinte, os livros agora tornaram-se pequenos porque não mais manuscritos, mas sim impressos e podiam ser guardados bem arrumadinhos nas estantes na posição vertical. seguinte, então, foi época de grande revolução econômica, social, a época de Gutenberg foi também a época da formação dos grandes bancos, foi a época dos grandes descobrimentos, foi a época em que o frade polonês demonstrou que o mundo não é o centro do universo, foi a época do enriquecimento estúpido da burguesia europeia e com a nova facilidade de aquisição, o livro se tornou um objeto de ostentação. Eu sou rico e na minha casa tem 350 livros. Quais livros? Livros que foram encadernados por Legascon, livros que foram encadernados por Tibor, livros que foram encadernados por os grandes encadernados, criou-os, acabou-se o escriba, nasceu o encadernador e dourador. Com a invasão de Constantinopla pelos turcos, chega à Europa uma arte antiquíssima nascida na